Marcos, no final do primeiro bloco, você falava exatamente desse trabalho que você e outros policiais negros e brancos, conscientes da importância da questão racial, têm feito dentro da Polícia Civil de Santa Catarina. Você podia prosseguir? Sim, Medeiros. É um trabalho árduo, como eu estava dizendo, mas nós já avançamos bastante no processo. Nós já conseguimos colocar uma disciplina dentro da formação da academia. Eu tenho conversado também com outros policiais de outras forças, principalmente a Força Militar, a Polícia Militar, e tenho, como eu falava anteriormente no Bloco 1, com o Coronel Áureo. E ele me dizia algo que me chamou bastante a atenção, que a Polícia Militar também já mudou muito, e que os conteúdos mudaram muito. Mas ele sustenta da tese que essa questão racial já é intrínseca ao indivíduo que entra na polícia. E quando ele adentra ao espaço policial, com o poder da arma, da sua carteira, do seu papel de ser o braço armado do Estado, e o processo de repressão do Estado, acaba florando em alguns indivíduos essa questão racial, e ele acaba por violentar direitos já consagrados na nossa Constituição. Só para... Exatamente o que Jorge da Silva dizia. Não é a polícia que transforma o indivíduo em racista. A pessoa já entra para a polícia com essa visão. E, é claro, aí algumas coisas vão se reforçar, aquela história do elemento da cor padrão e coisas dessa natureza. Mas a pessoa já é quando entra. Perfeito. E aí há uma coisa que eu tenho pensado bastante, é a cultura da caserna, né, Medeiros? Quando você adentra a espaços que são muito fechados, do ponto de vista cultural e do ponto de vista da construção, da afirmação do espaço daquele indivíduo dentro dessas corporações, existe somente dois caminhos. Ou você se entrega ao sistema da forma como ele é, e você passa a agir conforme aqueles grupos agem, ou você, como nós, que é o meu caso e o caso de outros policiais, você enfrenta essa cultura da caserna, objetivando construir uma outra forma de ser ali estar e de trabalhar das polícias. Então, eu tenho feito muitos seminários junto com a polícia militar. Por três anos contínuos, fui professor da Acadepol, que é uma academia de polícia muito respeitada no Estado, mas que eu dei preferência a pedir demissão das três faculdades que eu dava aula e da Acadepol para me firmar única e exclusivamente na primeira experiência pan-africana no sul do Brasil, que é a Escola do Holodum, que é o que me motiva atualmente, está me motivando a escrever, a trabalhar, a construir. A creche já está em funcionamento da Escola do Holodum, então nós vamos de creche até formação para vestibular e formação profissional, e isso me fez repensar toda a minha vida e a investir agora nesse projeto da Escola do Holodum. Nós vamos trabalhar mais com esse projeto, queremos saber mais a respeito dele, mas antes disso, gostaríamos de saber uma coisa, como é que foi esse seu mestrado em gestão do patrimônio cultural feito em Portugal? Como é que foi parar lá? Eu sou envolvido com a política da cidade. Eu faço parte de um grupo há 33 anos do Instituto Liberdade e nós nos tornamos agentes da cidade. E como nós tratamos muito de cultura, eu já fui vereador suplente duas vezes, assumi duas vezes como secretário, fui assessor do governador, fui assessor de deputado. Tem toda uma carreira política que a gente não viu aqui antes. Por favor, desenrole. Nós temos uma vida muito ativa aqui em Medeiros. E eu fui secretário de Cultura com um impacto muito grande, desenvolvendo cultura nos bairros, desenvolvendo circuito teatral de inverno, descentralizando a cultura da cidade. E no nosso projeto, que é um projeto grande nosso, o Instituto Liberdade, que se chama Projeto Abolição, eu tive a presença de um diretor de uma faculdade portuguesa com outro professor, que é do IFAM, que é o professor Rosano Lopes, que é do IFAM, aqui do Estado de Santa Catarina, e ele também é professor no Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal. E eles ficaram impressionados com a peça que assistiram e, no final, eles vieram conversar comigo para saber como é que nós temos construído, qual era o nosso trabalho. Almoçamos no outro dia, tomamos café. E esse diretor português, que se chama Luiz Osterbeck, é um cara que fala seis idiomas, um cara muito bem formado, deu aula em Câmbich, deu aula na USP, deu aula em Portugal. Ele é um cara que é um indivíduo com uma alta capacidade acadêmica. E ele se impressionou com a minha história, porque eu fui para a oitava série com 20 anos, eu era um semianalfabeto. Eu tenho 55 anos, mas até 20 anos era um semianalfabeto. Então, ele ficou impressionado, perguntou qual era a minha formação, se eu tinha feito graduação, pós-graduação, eu já tinha acabado as duas, era 2009. E aí ele me fez um convite para que eu pensasse em fazer o meu mestrado em gestão do patrimônio cultural, que eu trabalho com identidade cultural e com patrimônio material e material e com cultura para o Instituto Tecnológico de Mação. Então, eu morei em Mação, que fica a 200 quilômetros de Lisboa, e nesta universidade, que é o Instituto Politécnico de Tomar, na cidade de Tomar. E ali eu conheci muita coisa na Europa. Sorbonne, eu fui para a Universidade Plutense de Madrid, fui para as universidades de Lisboa. É tudo perto, né? Espanha, França, tudo perto. Eu fui para o pessoal do Eric do Vaticano e fui ampliar o meu conhecimento, tive nos campos de concentração nazistas, na Polônia, tive em Praga, estudando sempre o patrimônio cultural e identitário. E isso me levou a escrever muitos artigos publicados em Portugal, o meu primeiro livro, Lei Áurea, Abolição Inacabada, e agora a construção com essa mesma ideia, por isso, negritude, construções e desconstruções no século XXI. Mas me fale uma coisa sobre a sua experiência. Como é que foi essa experiência numa universidade portuguesa? Como é que foi a aceitação do seu tema? Como é que foi a acolhida que você teve lá? O português é extremamente preconceituoso. Ele não tem uma relação muito afetiva com brasileiros. Como eu fui estudar no interior de Portugal, essa situação ainda é muito mais agravada. Até porque eu não sou só brasileiro, eu sou brasileiro e negro. Mas eu sou altamente disciplinado e acabei por conseguir espaços muito importantes dentro da universidade, ao ponto de ter o convite para ir estudar na Itália ou ficar trabalhando na universidade. Mas eu tenho esses compromissos que nós assumimos há muito tempo em relação à nossa ancestralidade. Eu também sou um cara ligado às religiões de matriz africana, eu sou um sacerdote de Umbanda, um babalorixá. E isso me faz querer estar no meu país, querer estar no meu estado, em todos os estados brasileiros, trabalhando, construindo saídas plausíveis para essa questão do racismo. Então, eu não pude ficar em Portugal, somente no meu período de estudo. O meu doutorado também é em Portugal, é na UTAD. A universidade traz os montes de Alto Douro, em Pila Real. O meu doutorado continua na mesma linha de identidade, cultura e patrimônio. Mas ele está trancado atualmente também por essa questão da escola do Lodum, que é uma coisa que me preenche muito. É uma escola que vai atender 800 jovens de 3 a 14 anos no contraturno escolar de creche a ensino fundamental. E, à noite, nós vamos ter EJA, Educação dos Jovens e Adultos, cursos profissionalizantes com o SENAI e também o pré-vestibular dos adolescentes de 15 e também as pessoas adultas. E isso mexe muito conosco do Instituto Liberdade e nós temos que abrir mão de algumas coisas, às vezes até mesmo de salário, para que a gente possa construir um projeto para deixar um legado para o futuro. E qual a ligação com o Olodú? Eu sou meio suspeito, eu sou conselheiro do Olodú. Então, eu tenho toda a admiração, eu conheço muito bem o trabalho lá do João Jorge e toda aquela sua equipe. E a sua ligação? Ah, sim, Medeiros. Eu tenho uma experiência com o Olodú que é dos anos 80. E também tive a chance, o João Jorge e a Rita Castro, de me apresentarem o autor da música Faraó. Foi a primeira vez que eu tomei um impacto na minha vida de ter visto uma música tão complexa como é aquela Faraó e ver os Faraós Negros. Então, a partir daquele momento, eu fui acordado para ver olha o impacto que o Olodú tem nas nossas vidas. O Olodú é a maior marca da cultura negra que nós temos na América Latina, uma das maiores do mundo. e a música Faraó, ela acabou por mexer comigo de uma tal forma que ela me... como se reverberasse dentro de mim um som amplificado ancestral. Em 2015, com o advento da chegada do PCC no estado de Santa Catarina e a construção de um grupo chamado PGC, que é o primeiro grupamento da capital, nós tivemos muitas mortes de jovens negros, chegando a 15, 16 naquele ano. E, por questões que, para mim, é um chamado do meu orixá, eu estava deitado ao lado da minha companheira e eu acordei com a ideia que eu tinha que ir em Salvador buscar a escola do Olodú para ter um enfrentamento mais constante sobre as questões raciais, mas também as questões de violência urbana, de gravidez na adolescência, de evasão escolar. E eu, como sou um cara de santo muito disciplinado também, eu, quando veio a ideia, eu acreditei na hora que eu tinha esse compromisso. E eu acordei a minha esposa, pedi para ela comprar duas passagens no computador, no meu cartão, em 10 parcelas, e ela me perguntou o que a gente ia fazer em Salvador. Eu sempre brinco, se eu fosse usuário de algum psicotrópico, ou se eu fosse usuário de álcool, de repente, aquela noite, eu tinha usado muito e acordei louco no outro dia. Mas não era o caso. Eu estava bastante lúcido e mais consciente que o meu orixá me disse o que eu tinha que fazer. E ela olhou para mim e disse, mas o que nós vamos fazer em Salvador, Marco? Digo, nós vamos buscar a escola do Holodum. E aí ela me abraçou com pena de mim, rindo, e com pena ao mesmo tempo ela dizendo, querido, você é um cara grande, todo mundo gosta de você, mas cara, eles são Nelson Mandela, eles são Michael Jackson. Como que você vai fazer isso se você não conhece uma pessoa do Holodum? Se você nunca falou com ele? E por qual motivo eles iam lhe atender? Eu digo, Ana Maria, o mesmo orixá que botou a ideia na minha cabeça será o mesmo e abrirá as portas você, por favor, compre a passagem daqui para 40 dias numa quinta-feira e o caminho vai determinar. E graças aos nossos orixás os caminhos foram determinados, 25 dias depois eu consegui essa reunião usando amigos que trabalham na educação em Salvador e o Holodum me recebeu, eu tenho gratidão a dois amigos muito queridos, Mário Nelson e o Flamir Landim que me colocaram de frente ao Holodum e depois de três anos e meio nós assinamos o primeiro contrato na história do Holodum em 2018 uma sessão linda na Câmara de Vereadores de São José com a presença do Marcelo Gentil vice-presidente do Holodum que é o administrativo dele. Marcos, muito obrigado, você tem realizado um trabalho muito importante, com certeza teria muito mais a dizer, mas infelizmente nós temos uma limitação de tempo. Então, agradeço a você e quero expressar aqui o nosso desejo sincero de que você tenha muito sucesso nesse trabalho que você está fazendo de influenciar positivamente, de educar, de criar uma consciência nessa juventude aí da sua área. Muito sucesso. Muito obrigado, Medeiros, quero agradecer também o convite generoso do Filó e dar parabéns a vocês por esse programa e desejar também que Oxalá abençoe cada um de vocês, nos dê saúde e paz para continuar esse trabalho magnífico que é usar os meios de comunicação em formato de debate e também de construção de novos saberes. Muito obrigado, muita força e muito axé. Legenda Adriana Zanotto